Vale a pena usar gasolina Podium no motor? Se você tem uma moto que tem acima de 11 de taxa, vale a pena você usar gasolina Podium no seu motor. Por quê? Porque a gasolina Podium tem uma octanagem maior. Octanagem é um termo que mede a resistência do combustível à pressão e temperatura. E quando eu tenho mais taxa de compressão no meu motor, eu tenho mais pressão e mais temperatura. Logo, se eu utilizo gasolina Podium, eu vou proteger o meu motor contra quebras. Agora, se eu tenho um motor com taxa de compressão original 9, 9,5, 10, 10,5 de taxa, não vale a pena usar Podium, não vai fazer diferença. É melhor você usar a gasolina comum. Beleza? Agora, toda vez que eu tenho mais taxa de compressão e quero continuar usando gasolina, vale a pena usar Podium, porque assim vai proteger mais o seu motor e a evitar quebras ali devido à octanagem de combustível. Beleza? Gostou dessa dica? Me segue aqui para mais vídeos como esse.